Fala pessoal da Oficina da NET, tudo bem com vocês? Hoje a gente está trazendo aqui o review do Gimbal Wendpod SP1 Para quem não sabe o que é um Gimbal, ele é um estabilizador de imagens Esse aqui é feito para estabilizar imagens com celular Então você vai colocar ele aqui nessas duas garras Vai acoplar o celular Vai fazer uma pré-configuração, que eu vou mostrar em seguida no vídeo como se faz isso E logo após você aperta o botão e ele vai ficar estável nessa posição aqui Então depois de estável a imagem, você vai poder fazer qualquer tipo de movimento nesses dois ângulos aqui Que o smartphone vai ficar parado ou quase parado nessa posição Como que funciona a estabilização de imagem no Wendpod SP1? Ele tem dois eixos com motores Esses motores são alimentados por uma bateria Ela é acoplada aqui embaixo Ela acompanha junto o kit, ela tem 800 mAh de bateria E dura em torno de duas horas de gravação intermitente Então dá para fazer bastante coisa, mas são duas horas Depois dessas duas horas ele demora 30 minutos para carregar Então é bem rápido a carga, mas são duas horas de autonomia Foi pelo menos o que os testes trouxeram e que o fabricante também mostra Bem, sobre a estabilização Tem um chipset aqui dentro que controla os movimentos Então se você fizer um movimento nesse sentido aqui O robô vai receber uma força proporcionalmente inversa para tentar manter ele equilibrado É assim que funciona então nesses dois eixos E isso é um fator bem interessante, é um pró dele Um contra é que ele não tem um terceiro eixo para fazer essa estabilização Ou seja, se você manusear ele nesse sentido aqui O telefone não vai ficar parado, ele vai virar nos dois eixos Então existe alguns estabilizadores de imagem com terceiro eixo Que vai facilitar essa movimentação nesse sentido também Segundo a fabricante tem uma limitação de tamanho de smartphone que você não pode colocar dentro dele A gente testou aqui com o Zenfone 3 Zoom Com o Moto Z2 Play e com o Expedia XZ O único que não conseguiu fazer uma volta completa foi o Zenfone 3 Zoom Então ele tem uma limitação de tamanho O telefone não pode passar de 8 centímetros ou 80 milímetros de largura Então esse movimento aqui vai ficar limitado para esse tipo de telefone Porque ele tem que abraçar o telefone por completo E aí essa abraçadeira acaba batendo aqui e foi uma das limitações Mas isso tem no manual do aparelho Já com os outros telefones a gente consegue fazer toda essa movimentação E uma coisa interessante é essa gravação em 360 graus Porque você coloca o telefone aqui Pelo botão do joystick ele consegue fazer toda essa volta estabilizada Bom, sem mais delongas vamos agora então aprender como é que a gente faz a configuração Do Anpod SP1 Para fazer essa estabilização a gente precisa considerar o equilíbrio Um ponto de equilíbrio É só assim que o aparelho vai funcionar Para acontecer o equilíbrio a gente precisa então Obviamente ter pesos balançados dos dois lados Nesse eixo horizontal Para fazer isso a gente coloca o smartphone Então dentro dele Ele acompanha um anel Que serve como um peso extra Para equilibrar o telefone Então você coloca ele aqui pelo lado E cuide para não ficar encostando Nesse eixo aqui Que certamente vai dar problema Ele vai ficar dando umas tremidas Então cuide para não posicionar Esse anel juntamente com o eixo aqui Depois de inserido o telefone A gente vai primeiro desconfigurar o que ele já tinha na memória Então para isso basta colocar ele nessa posição E apertar o botão de ligar aqui Essas luzinhas vão ficar piscando Ela vai parar de piscar E vai voltar a piscar de novo Isso significa que ele conseguiu Desconfigurar tudo o que ele já tinha configurado antes Feito isso Basta apertar de novo para desligar Então você posiciona ele na posição vertical E se ele estiver nesse jeito que ele está aqui Ele está desconfigurado Então Posiciona assim Se ele estiver caindo para esse lado Para esse lado do eixo Você vai fazer uma força para o telefone Afastar um pouco da base desse lado Até o momento que o telefone fica equilibrado E ele não precisa mais Pender para algum dos lados Feito isso basta clicar no botão de novo Para ligar E a gente já tem agora O gimbal estabilizado Você pode pegar ele E mexer à vontade Que ele vai ficar o telefone posicionado Nesta posição São esses basicamente os movimentos Que você vai conseguir fazer E pode notar que o telefone Fica realmente bem posicionado O bom disso é que você pode também pegar Nesse sentido O gimbal E fazer algum take De aproximação Alguma coisa São várias formas Que você pode trabalhar com ele Nesses dois sentidos Obviamente Como eu falei lá Do problema do terceiro eixo É que se eu fizer Essa movimentação aqui Ele não vai trancar O telefone Ele vai fazer Esse movimento Horizontal Bem O gimbal acompanha Desse joystick Na frente Para você poder fazer movimentos No sentido vertical E esse movimento É bem suave Então é uma coisa Que dá para fazer Um take bem interessante Outra Particularidade dele Foi o movimento 360 graus Como eu falei Então você segura O aparelho Nesse sentido Liga Ele vai ficar estabilizado Então Basta usar o joystick Para fazer um movimento De rotação Ele vai rotacionar Em cima do próprio eixo Você consegue fazer um vídeo De 360 graus Usando o próprio smartphone E� treatments As Windows Queio Como você Ou 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto